O voluntariado, realizado através do trabalho voluntário, é o conjunto de ações de interesse social e comunitário, em que toda a atividade desempenhada, reverte-se a favor do serviço, e do trabalho com objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. É feito sem recebimento de qualquer remuneração ou lucro. É uma atividade de prestígio social, visto que o voluntário ajuda quem precisa, contribuindo para um mundo mais justo e mais solidário. O trabalho voluntário tem se tornado um importante fator de crescimento das organizações não governamentais, componentes do terceiro setor. Altruísmo e solidariedade são valores morais socialmente constituídos vistos como virtude do indivíduo. O voluntariado tem as pessoas no centro do desenvolvimento. O voluntariado proporciona que uma pessoa veja como dela também um problema que geralmente ela veria como distante. No Brasil, o Dia Nacional do Voluntariado foi instituído em 28 de agosto de 1985, e internacionalmente a comemorada em 5 de dezembro, data proclamada pela ONU também em 1985. Ambas com o objetivo de reconhecer e destacar a ação das pessoas que doam tempo, mão de obra e talento para causas de interesse social e para o bem da comunidade. Música Música